Depois de avião, carro, barco, chegamos no paraíso, incrível né, só nosso barco, surfando com os amigos, realmente espetacular o começo da nossa balada. Ondas consistentes, tropes alucinantes, a onda bem forte, realmente fazer supe aqui nas Mentawai é um super desafio, pela condição da força das ondas e principalmente do coral, né, a gente tem sempre que estar ligado. O grande desafio do Stand Up Paddle Surf, sem dúvida, é o tamanho da prancha e a grande flutuação que ela tem. Qualquer espuminha faz uma força enorme na prancha e te arrasta, é muito fácil se ralar inteiro. Eu meia linha da onda, eu se equilibrei, é um prazer demais, tomei a série, bati várias vezes no coral, uma batia, salva geral, mas eu não acho que o olho. A gente acabou de surfar uma onda para a direita, uma onda forte, bonita, tranquila, lisinha e agora é hora de surfar à esquerda. Coisa linda aí, todo mundo curtindo, dando prioridade, vai você, vai você, realmente gostoso esse astral. O garotão ali falou que era perigoso, eu falei, dona, you don't want a dangerous situation, play chess. Não gosta de perigo, vai jogar xadrez, não é? E aí